Ele fala, ele ouve, ele abençoa e ele usa você, ele trabalha com você, aleluia! Estamos tendo um grande encontro hoje e, como John Wesley costumava dizer, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Nada pode ser comparado a esta maravilhosa presença do Espírito Santo. Sabe, sem o Espírito Santo, o cristianismo é outra religião morta e o mundo não precisa de outra religião. Já tem muitas. Mas o cristianismo não é religião. É a vida de Cristo em operação na pessoa humana. É a vida divina revelada na humanidade. Aleluia! Ele tem um trabalho na terra e ele nos escolheu para fazê-lo. Ele nos chamou para fazê-lo. E podemos, podemos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós somos seus embaixadores. Nós somos seus representantes. E ele nos encheu com o Espírito Santo. Para nos dar a capacitação divina. Ele disse, em Atos capítulo 1, verso 8, Recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Ele diz, poder, a habilidade para efetuar mudanças. A habilidade dinâmica para efetuar mudanças. E isto é um poder inerente. Ele pôs este poder em nós. Não precisamos chamar por ele. Está em nós agora? Não precisamos pedir? Use o que você tem. Diga alguém, eu tenho algo de Deus. Eu não sou uma pessoa comum. Eu tenho algo de Deus. Sabe, você pode ter algo e não ter coragem para usar? No terceiro capítulo do livro de Atos, vocês lembram? Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração e a Bíblia nos diz que aquele homem, no chão, um mendigo, estava pedindo esmolas, talvez dizendo esmolas para um pobre, esmolas para um pobre. E Pedro parou com João e disse, olhe para nós. Ele disse, olhe para nós, nós dois. Então ele disse, prata e ouro, eu não tenho. Ele não disse, nós não temos. Porque ele não sabia se João tinha algo. Vocês entendem? Porque eu sei de pessoas que gostam de usar isso para dizer que os cristãos não devem ter nada. Dizem, Pedro disse, prata e ouro, não tenho. Sim, ele não disse, não temos. Ele apenas não tinha naquela hora. Mas ele não sabia se João tinha algo. E João tinha algo. Porque Jesus, na cruz, disse a sua mãe, João vai tomar conta de você. Então ele disse a João para tomar conta da mãe dele e disse, mãe, de agora em diante este é seu filho. Então, a mãe de Jesus seguiu João. E João tinha dinheiro. Diga alguém, eu me recuso a estar quebrado. Sim. Quando você escolhe não estar quebrado e operar em sucesso e prosperidade e abundância, as leis da prosperidade vão imediatamente se virar e operar em seu favor. São leis espirituais. Está pronto para voar? Sim. Ok, vamos lá. Em Efésios capítulo 5, livro de Efésios capítulo número 5, Eu quero que leiam o verso 18. Vamos, um, dois, vão. E não se embriaguem com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Na margem se lê, esteja sendo cheio com o Espírito. Porque no grego é um termo contínuo, um termo no presente contínuo. Esteja sendo cheio com o Espírito. Não se embriaguem com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Vírgula, ou seja, ele não terminou. Não é isso? Ok. Ou seja, sejam cheios com o Espírito. O quê? Falando. Escreva número 1, falando. Número 1, falando. Agora, ele está nos dizendo como sermos cheios com o Espírito. Ele diz, sejam cheios com o Espírito, falando. Esse é o número 1. Certo? Continuem falando. E salmos, e hinos, e cânticos espirituais. Ou cantando. Parem aí. Escrevam o número 2, cantando. Ok. Cantando e o quê? E fazendo melodias em seu coração. Para o Senhor. Dando graças. Esse é o número 3. Então, temos número 1, falar. Número 2, cantar. Número 3, dar graças. Muito bem. Dar graças. Aham. Sempre. Certo? Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Aham. Nos submetendo. Uh. Aí temos outro. Número 4. Nos submetendo. Então, isso te leva ao ponto final. E então, ele agora vai explicar para vários grupos de pessoas como se submeter. Ok? Então, entendemos. Para sermos cheios do Espírito, continuamente, há quatro coisas necessárias. E elas são falar, cantar, dar graças e nos submeter. Falar. Você tem que falar? Falar. Você não pode ficar quieto. Ele diz falando. Falando. Diga alguém falando. Sim. Falando. Sim. Oh, glória a Deus. Não dá para fazer isso e ter diabetes? Não dá para fazer isso e ter diabetes? Não dá para fazer isso e ser uma vítima do câncer? Sim. Não. Mil vezes. Não. Ele diz, não se embriaguem com o vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Falando. Cantando. Dando graças. Se submetendo. Se submeter quer dizer que ele quer que você, ei, fique humilde. Que você fale, cante, dê graças, mas continue humilde. Glória a Deus. Aleluia. Então, falar o quê? E falar com quem? Reclamar para Deus? Sabe, há pessoas que oram o tempo todo e na oração, na verdade, a maioria das orações, é um monte de reclamações. Ficam reclamando para Deus? Não estão pedindo? Não pedem nada? Apenas reclamam? Oh, Deus. Você não sabe o que eu estou passando. É reclamação. Eu tenho passado por isso há tanto tempo e você ainda não fez nada, oh, Deus. Quando você vai fazer algo, eles o acusam, chamam ele de negligente. Aleluia. E acham que isso é oração? Falando. Diga de novo, falando. Sim. O que é falar? Expressar palavras. Dar voz aos seus pensamentos. Certo? Mas se você tem pensamentos errados, vai dizer a coisa errada. Então, recuse-se a ter pensamentos errados. E você tem que pôr a sua mente nos pensamentos certos. Colocando sua mente nos pensamentos de Deus. Certo, agora falar, falar a quem? Está aí. Falando para si mesmos, ele diz. Quer dizer que eu estou falando comigo e você falando consigo? É o que ele quer dizer? Não é eu falando com você e você falando com ela? Não, eu falo comigo e você fala com você? Falando a si mesmo? Falando a si mesmo? Em salmos, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Glória a Deus. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia pelas águas tranquilas. Restaura a minha alma. Hey! Aleluia! Sim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Glória a Deus. Aleluia! Sim. Falando a si mesmo em salmos e hinos e cânticos espirituais. Vem isso? Ao invés de cantar... Um daqueles hinos que se cantavam antigamente. Me traz pra perto, nosso bendito Senhor, para a cruz onde tu morreste. Me traz pra perto, 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 bendito Senhor, ao teu precioso lado que sangra. Canção boba! Sabe, muitos de nós amam músicas com belas melodias e não nos importamos com o que estamos cantando. E muitas vezes essas músicas têm negativismo nelas, dos quais é muito, muito difícil se livrar. Muito difícil remover. Quando cantar uma música, ouça o que ela diz. Senhor, sem você estou acabado. Sem você, sim, sim, ele sabia, foi por isso que ele veio. Você não entende? Sem você. Ele já disse isso, sem mim nada podeis fazer. Ele já disse isso, então ele veio para viver em você e ele disse que pôs o Espírito Santo para viver em você para sempre. Sim. Não achamos que isso é ser humilde. Sem ele, estou acabado. Sem ele, estou acabado. Muito bem. Ok. Então, quando você vai estar sem ele? Você está planejando isso? Tem contemplado isso? Então, para que todo esse, sem ele, eu estou acabado? Você não está sendo humilde, está sendo ignorante. Ele não gosta de você falando assim. Não achamos que Deus gosta de nós. Dizendo, ô pai. Não, pense aí. Quantos aqui, quantos aqui tem filhos? Você tem filhos? Imagine, imagine seu filho ou filha se arrastando pelo seu quarto de manhã. Esta criança tem cerca de doze anos. Doze. Se arrastando pelo seu quarto de manhã, batendo na sua porta e... Talvez você... Quem é? Então, você abre a porta. Ele ainda está de quatro e ele diz, papai, por favor, Deus ajude com o café da manhã. E você sabe que tem comida? Você acha que algo está errado? Ei, você não sabe? É seu direito, filho. Levante! E ele diz, por favor, por favor, tenha misericórdia. E você, ô Deus, tenha compaixão. Você não entende que foi por causa da compaixão dele que Jesus veio? Você não entende que ele já fez isso? É como aquele garotinho, papai. Tenha compaixão de mamãe de mim. Você vai dizer, muito bem, filho. Você pode tomar café e eu estendo a minha compaixão. É o que você vai fazer com seu filho? Você não sabe, rapaz, você não sabe que Jesus disse sobre o filho pródigo que quando ele levantou e disse, vou encontrar meu pai. E Jesus disse que aquele pai era um tipo do pai celestial. A Bíblia diz que ele olhou e o viu ainda longe. E ele se levantou e correu para encontrá-lo. Ei, quando ele chegou lá, ele disse, garoto teimoso. Eu sabia que você ia voltar. Sabia que você ia sofrer para entender o que papai tinha feito por você. Entre, seu burro. Ele não fez isso. Quando o garoto estava orando aquela oração negativa. Eu peguei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Papai disse, cale a boca. Ele disse, servos, tragam a melhor roupa. Punham nele. Tragam sapatos para os seus pés e um anel para o seu dedo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que o nosso pai celestial é. Ele não ouviu toda aquela fala negativa do garoto. Ele disse, pegue um novilho cevado e mate-o. Vamos celebrar. Meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E adivinhem. Seu irmão. Que era muito negativo e religioso. Voltando para casa. Ouviu um barulho na casa. Parou, chamou um dos servos e disse, o que acontece aqui? O rapaz disse, seu irmão voltou. Ele disse, aquele malandro idiota. Disseram, não só isso. A alegria em toda casa. Aquele novilho cevado, sabe aquele que cuidávamos aquele grande? Papai acabou de matar. Ele disse, o que? Eu não vou para casa. É assim que algumas pessoas são. Elas nos conheciam. Quando éramos tão maus no mundo. Você entende o que eu falo? E agora nos veem dançando para Jesus. E agora dizem, se aquele garoto, se aquela garota está na igreja, eu não vou para lá. Por quê? Então, quer dizer, que você não veio para cá porque nós fomos limpos? O pai foi até ele. Filho, entre. Vamos, alegre-se. Seu irmão voltou e ele diz, aquele moleque. Ele jogou fora seu dinheiro. Jogou fora tudo. E ainda assim você o abraça. E eu tenho estado com você. Nesta casa, eu nunca desobedeci a você. Eu nunca desobedeci a você. E você nunca. Papai, entenda. Você nunca nem nos deu um pequeno, um pequeno cordeirinho para celebrarmos eu e meus amigos. E eu tenho servido a você todos esses anos. Eu nunca desobedeci. Papai disse, filho, ei, tudo que eu tenho é seu. Veja, ele nunca pediu, ele nunca pediu, ele nunca pediu. E tudo era dele o tempo todo. Ele nunca pediu. Eu me recuso a estar quebrado. Eu digo às pessoas, você precisa de algo de Deus. Não peça apenas o que você precisa. Oh, Deus. Apenas precisamos. 70 mil dólares. Para o nosso aluguel. E para o programa, Senhor. Isso já é muito. Não coloque ele nesse nível. Peça mais. Diga, Deus sabe? Tenho que pagar o aluguel, ajudar pessoas. Há um monte de coisa para fazer. Eu faço isso. Eu vou fazer isso. Glória a Deus. Haja sim. Faça com que suas demandas sejam grandes o suficiente para que Deus tome parte nelas. Quando for pedir por algo, pense em outras pessoas. Sabe, Deus, além dessas coisas, tenho que ajudar outras pessoas. Tem pessoas lá fora. E só para mim, eu preciso de um dinheiro extra. E então para fulano e ciclano, Senhor, ponha tudo isso junto por agora. Por agora. Mais tarde eu peço de novo. Você quer algo de Deus? Peça o que você quer. E os adicionais? Para outras pessoas. Então Deus providenciará isso rápido. Deus quer que a alma generosa prospere. Aleluia. Você entendeu o que eu falei? Falar consigo mesmo. Em salmos, hinos, cânticos espirituais. Veja. Cantar aquelas músicas que não apenas glorificam a Deus, mas glorificam a obra de Deus. É assim que você glorifica a Deus. A Ele e você exalta as suas obras. É o que você faz. E você é feitura das mãos dEle. Nunca ponha a si mesmo para baixo. Nunca se ponha para baixo. A Bíblia diz que você é feitura dEle. Recriado em Cristo Jesus. Para boas obras. Você foi produzido para boas obras. Você foi projetado para boas obras. As quais a Bíblia diz que Deus pré-ordenou para que andássemos nelas. Aleluia. Diga esta é minha vida. Para a glória de Deus. Glória. Para obras maravilhosas. Glória. Que declaram louvor a Ele. Glória. Diga. Para isto serve a minha vida. Glória. Todo dia que eu vivo. Glória. A glória de Deus. Glória. Será manifesta por mim. Glória. Manifesta por mim. Esta é a minha vida. Será. Vem. É isto. Imagine se você falar assim todo dia. Imagine se esta for a sua mentalidade. Esta tem sido a minha mentalidade há muitos anos. Vem. Eu não consigo pensar negativamente. Simplesmente não funciona comigo. A minha mente foi renovada pela palavra de Deus. Não consigo pensar negativamente. Não funciona na minha mente. Não funciona na minha mente. Vem. Porque a palavra de Deus renovou o meu pensar. Eu só posso pensar da forma que Deus pensa. No direcionamento do pensamento dEle. Aleluia. Aleluia. Sim. Veja Davi. Era assim que Davi era. Era assim que ele era. E o que Deus fala sobre ele? Tem esse garoto convencido lá de Judá. Foi o que ele disse? Não. Ele disse é um homem segundo o meu próprio coração. Ouça. Quando você lê sobre pessoas diferentes na Bíblia. Veja o que Deus diz sobre elas. Qual o testemunho de Deus sobre elas? Então você saberá se deve ou não. Copiar as coisas que elas fizeram. E assim obter. Aquelas palavras de elogio. Deus chamou Abraão de meu amigo. E o que ele disse que Abraão era um homem de fé. Certo? O que Deus disse sobre João Batista. Jesus disse algo sobre João Batista. Ele disse de todos os homens nascidos de mulher. Nenhum um é maior que João. Essa é outra forma de dizer ele é o maior de todos os homens. E então ele disse. No entanto. Até mesmo o menor no reino é maior. Ou seja. Esta nova criação. Mas então ele nos mostrou que João tinha algo que era o que o qualificava. João resumiu isso em uma declaração. Quando chegaram e disseram a ele. Ei mestre. Aquele homem que você disse que era alguma coisa que você batizou ele no Jordão. Lembra dele? Ele disse sim. Ele agora está batizando mais gente que você. Eu acho que o nome dele é Jesus. E João disse. Eu disse a vocês antes. Que eu não sou o Cristo. E é este homem. E ele deve crescer. Mas eu devo diminuir. Uau! Que mentalidade! Foi isso que veio. De João. Ele deve crescer. Mas eu devo diminuir. Quanto mais dele. É evidenciado em sua vida. Menos de si mesmo. Maior é a glória revelada em sua vida. Você pode dizer amém. Diga. Ele deve crescer. Mas eu. Devo diminuir nele. Sim. Deixe que ele cresça em você. Glória a Deus. Esta foi a mentalidade de João. E você olha para este Davi. E Deus diz dele. Ele é um homem segundo meu próprio coração. Como? Ele era um homem à procura de Deus. Davi disse. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Leia as palavras dele. Foi um homem que esperou em Deus. Um dia ele disse. Eu vivo num palácio. E a arca de Deus está em tendas. Eu quero construir um grande palácio para Deus. Vou fazer isso. Foi o que ele disse. E começou a juntar dinheiro para construir. E Deus disse. Davi não se preocupe. Por ter isso em seu coração eu vou te abençoar. Seu filho Salomão vai construí-lo. E aquilo foi grande. Foi realmente grande. Pense nisso. Eu vou te abençoar porque você pensou. E ele o fez. Aleluia. Veja. Você pensa como essas pessoas. Pense como elas. Fale palavras assim. É claro. Algumas pessoas preferem outras partes do livro de Salmos. Eu as conheço também. Preferem. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Estes são os que chamamos de Salmos Messiânicos. E é claro que eles são interessantes. Não salmodeis só porque são Salmos. E a propósito, nem todos os Salmos foram escritos por Davi. Se você estudar, vai descobrir que nem todos foram escritos por Davi. E entre os Salmos Messiânicos, há aqueles que se referem ao sofrimento dele antes da sua crucificação. E há aqueles que se referem à vida depois da sua paixão. E não nos pertence à vida antes da sua paixão, mas à vida depois da sua paixão. Você tem que saber seu lugar. Então, posicione-se do outro lado. A vida depois da paixão dele. Amém? Pedro falou assim. Ele disse, Os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Então, nós cremos nos sofrimentos de Cristo. Mas não fomos levantados nos sofrimentos de Cristo. Fomos levantados para a glória que se seguiria. O cristianismo não é baseado... Ouça isso. Pode te chocar. O cristianismo não é baseado na morte de Cristo. O cristianismo é baseado na ressurreição de Cristo. É claro, você sabe, não há ressurreição sem morte. Não esqueça disso. Então, você não pode pensar que estamos minimizando a morte dele. Não, não haveria ressurreição sem a morte. Mas o cristianismo não é fruto da morte, mas fruto da ressurreição. Aleluia! E isso é muito, muito importante. Por isso que ele diz, Se tu, como você é salvo? Romanos 10, 9. Se tu confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres no teu coração que ele morreu, não. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Tu serás salvo. Então, é baseado na ressurreição? Se alguém tem problema com a ressurreição, ele não é cristão? Você deve crer na ressurreição de Jesus Cristo? Qualquer um pode crer na sua morte? Mas nem todo mundo pode crer na sua ressurreição. Aleluia! E aí é onde o poder milagroso está. Aleluia! Viemos da ressurreição. Amém! Foi daí que viemos. A Bíblia chama Jesus de as primícias daqueles que dormiam. A primícia dos mortos. Ele é as primícias. Glória a Deus. Aleluia! Então, nós viemos com ele. Vivos. Saímos da morte com Cristo Jesus. É por isso que somos mais que vencedores. É por isso que não temos medo da morte. Lembram do que ele disse em Hebreus capítulo 2, verso 14? Ele destruiu aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. Lembram disso? E livrou aqueles que por toda a vida estavam em escravidão por causa do medo da morte. E agora não temos medo da morte? Por que não há morte para os filhos de Deus? É. Não! O filho de Deus dorme. Ele dorme e quando ele dorme ele acorda lá. Ha ha ha! Aleluia! Ha ha ha! Aleluia! Senhor! Foi por isso que Paulo disse, quer estejamos acordados ou dormindo. Ele disse, somos do Senhor. Ele disse, não há diferença. Então uma vez no livro de Filipenses ele disse, agora estou dividido. Estou tentando decidir se eu morro e vou para o Senhor ou se fico aqui e faço algum trabalho. Então ele diz, certo. Considerando que é mais necessário a vocês que eu fique. O que? Necessário a vocês? Não necessário a mim. Ele disse, necessário a vocês que eu fique. Para que eu dê mais frutos entre vocês. Estava tentando decidir. Será que um homem pode decidir se ele morre ou não? Sim! Isso foi o que a palavra de Deus em Cristo Jesus trouxe a nós. Aleluia! Foi isso que ela trouxe a nós? Vamos de novo. Falar. Certo? Cantar. Cantar. E quando você vai mais a fundo, você vê cantar e fazer melodias com o coração? Outra pessoa pode não gostar da sua música. Mas a melodia está em seu próprio coração e seu espírito? Ou eu canto o tempo todo? Eu canto o tempo todo. Eu apenas canto e me esqueço de todo mundo. E então eu sou um vitorioso. 24 horas por dia. Oh, glória a Deus. Aleluia! Eu sou um vitorioso. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você faz melodias no coração? Alguém pode não gostar? Melodia no seu coração. E alguém diz, o que é isso? Diga, relaxe. Você tem que fazer isso. Ele disse, sejam cheios com o espírito. Falando e cantando. Glória a Deus. Fazendo melodias em seu coração. Se você não faz isso, você não vai ser cheio com o espírito. Hum... Hum... Oh... Hum... Hum... Ha, ha, ha... Rima, rapa, vaiê... Rima, rapa, vaiê... Rima, rapa, vaiê... Rima, sonja naquina Kandela, gassonja na man Talagão, salahido Libaracão, sonchanalaga Mas que vencedor Vencedores nesta vida Vamos lá! Fomos feitos vitoriosos Pelo sangue de Jesus Cristo Obrigado, sentem! Aleluia! É isso que você faz? É isso que você faz? E o seu espírito estará vivo para Deus o tempo todo? Você estará em sintonia com Deus o tempo todo? O tempo todo? O tempo todo? Aleluia! Notaram que Jesus nunca ficava chocado? Jesus nunca era movido? Não importa o que acontecesse Nunca entrava em pânico? Por quê? Porque estava sintonizado com o espírito o tempo todo? Se você está sintonizado com o espírito Você nunca será movido por nada? Não importa o que você ouça O que aconteça Você apenas sabe Que você está no controle Você sabe? Você sabe? Ele diz E sabemos Que o quê? Todas as coisas trabalham juntas Para o bem Para aqueles que amam a Deus Para aqueles que são chamados De acordo com o propósito dele Ele diz E sabemos Sabemos Todas as coisas trabalham juntas para o bem Quando algo acontece É para o nosso bem É para o nosso bem Você não fica Oh! Oh! Por quê? Oh! Oh! Eu me recuso a me preocupar? É para o meu bem? É para o meu bem? Quer dizer Que nunca podemos estar em desvantagem? É para o meu bem? Você não entende? Cristo veio Cristo morreu Cristo foi sepultado Cristo ressuscitou Cristo foi assunto Cristo está assentado Isso quer dizer Que ele é um Está tudo consumado Ele fez isso Ele consertou isso E eu sou o beneficiário Alguém grite amém Aleluia! Glória a Deus Agora eu estou desfrutando Das obras de Cristo As obras consumadas De Cristo E andando na luz Das suas obras consumadas Glória a Deus Ele diz Há um descanso para o povo de Deus Amém? E aqueles que entraram no seu descanso Ele diz Cessaram as suas lutas Não mais luta Alguém diz Ah sabe na vida A vida é cheia de lutas Por que? Onde você leu isso? Você está citando a experiência de outras pessoas como se fosse a sua própria? A vida é cheia de lutas Isso se tornou uma doutrina Tornou-se uma mentalidade A vida é cheia de lutas A vida não é fácil Até as criancinhas Sete anos Joãozinho Dizendo Mamãe sabe A vida é cheia de lutas Papai disse Que a vida não é fácil E você vê dois pequenos falando Joãozinho E a Aninha Sete e cinco E Joãozinho diz A Aninha Você sabia que a vida não é fácil? E a Aninha diz Sim Mamãe disse isso Então estão crescendo errado Vem crescendo errado Crescendo errado Imagine a vida que terão quando tiverem doze E treze E então vinte e cinco E vinte e sete Imagine quando chegarem aos cinquenta Todas as rugas de preocupação estarão lá Porque tiveram uma vida inteira de luta Eu me recuso a lutar Glória a Deus Eu disse glória a Deus Ei Paz Paz Deixa eu trazer outra coisa Muitos aqui que são pais Pais frequentemente dizem Que estão trabalhando duro Para garantir que os seus filhos Não tenham que passar pela dor Estou certo? Sim Dizem estou trabalhando pela minha família Estou fazendo tudo isso por causa dos meus filhos Perguntam Quando você se aposenta? Sabe Eu não posso me aposentar Tenho três filhos na escola Não posso me aposentar três filhos na escola? Porque Veja Porque tem que fazer algo para garantir Que tenham uma boa educação Então você está fazendo tudo isso para garantir Que eles vão bem Por isso que faz assim Agora pense Se o seu filho ou filha Viessem para casa e dissessem Papai Sabemos que você trabalha duro Mas nós também decidimos Que agora vamos trabalhar duro também Vamos arrumar um emprego Vai quebrar seu coração? Decidimos arranjar um emprego E quantos anos tem? Quinze E dezesseis Vão arrumar um emprego De alguma forma Papai pode pensar que tudo bem Mas se não for papai conseguindo um emprego para eles Vai se sentir bem mal Agora vão trabalhar Porque papai não tem o dinheiro Papai está quebrado Então papai diz Tudo bem para mim Tudo bem Mas quando ele fecha sua porta Eu digo o que ele faz Quando ele fecha sua porta Ele desmorona Ele vai chorar Porque aqui estão dois adolescentes Não podem ir para a escola E tem que trabalhar E ele achou que deveria fazer algo Para enviá-los para a escola E agora ele não pode É a imagem que muitos tem de Deus Acham que ele está quebrado Vem Acham que Deus está quebrado? Não, ele não está Eu disse ele não está Eu disse ele não está Ele não está reclamando Eu já disse Quando vierem à igreja Vistam-se bem Não venham como se o Pai Celestial De vocês estivesse quebrado Eu disse Vistam-se bem Você tem uma camisa Passe sua camisa Deixe certinha Arrume-se Faça seu cabelo E venha para a casa de Deus Glória a Deus Aleluia Sim Diga me recuso a ser comum Porque eu sou primeira classe Diga sou primeira classe Ouçam Deixa eu falar com vocês Esse é um encontro de líderes E só para o caso De você não entender O tipo de coisa que falamos É um encontro de líderes Como você pode ajudar outros A se tornarem alguém Sem que você seja alguém Então eu quero que você entenda Do que isso se trata Glória a Deus Para cima e vivo O tempo todo O tempo todo Você não deve ser a pessoa Que toda vez Tudo bem Não se preocupe Tudo vai ficar bem Tudo Sendo consolado o tempo todo Para que isso? Acorde Seja forte A Bíblia diz Portai-vos varonilmente Seja forte Deixe isso para os bebês Para os nepios Menor de idade Em grego Sim Aleluia Glória Oh, oh, oh Oh, oh, oh A unção de Deus Está forte aqui agora Então Deixa eu falar só outra coisa E Vamos passar para outra fase Disso, certo? Abra no livro de Hebreus Capítulo 2 Hebreus Capítulo 2 Eu quero que leiam A partir do verso 3 E o verso 4 Prontos? Vamos Um Dois Vão Como escaparemos Se negligenciarmos Tão grande salvação A qual começou a ser falada Pelo Senhor E foi confirmada a nós Por aqueles que o ouviram Dando Deus também Testemunho Tanto com sinais E maravilhas E diversos milagres E dons do Espírito Santo De acordo com a sua própria vontade Aleluia Leiam esse versículo 4 Mais uma vez Dando Deus Testemunho A eles Tanto com sinais E maravilhas E com diversos Milagres E dons do Espírito Santo De acordo com a sua própria vontade Ele diz Dando Deus Testemunho A eles Quem são esses eles? Os apóstolos? Se você ler a partir do verso 1 Vai entender O contexto Os apóstolos E não é diferente De nós Hoje Deus Dando testemunho A eles Tanto com sinais E maravilhas E diversos Milagres E dons Do Espírito Santo Bem Eu quero pegar daí A palavra Dons Ele se refere A versão King James Onde ele diz Dons do Espírito Santo Ele não está tratando De dons Como você tem Em 1 Coríntios Capítulo 12 A palavra Dons Quando ele fala Em 1 Coríntios 12 Ele usa a palavra Grega Carisma Certo? Quer dizer Graças divinas Capacitações divinas Ok? E temos a lista De vários dons Dados a nós Ali Mas desta vez Ele usa a palavra Merismos Merismos Não é na verdade Traduzido por Dons Uma tradução Para o inglês Disso Que se parece Com dom Seria Dotar Mas A palavra Na verdade É distribuição Merismos Quer dizer Distribuição Então O que ele diz Aí É que Deus Testemunha Ao seu ministério Com Sinais Maravilhas Diversos Milagres E Distribuições Do Espírito Santo Distribuições Do Espírito Santo Isso quer dizer Que ele concedeu A eles A habilidade De ter E realizar Esses sinais E maravilhas A Bíblia diz Que os sinais E maravilhas Eram feitos Pelas mãos Dos apóstolos Ou Pelas mãos Dos apóstolos Muitos sinais E maravilhas Foram realizados Pelas mãos Dos apóstolos Isso também Quer dizer Que pelas mãos Dos apóstolos Muitos Diversos Milagres Foram feitos E então Sob a mesma Luz As distribuições Do Espírito Santo Foram feitas Pelos apóstolos Agora Isso é muito Muito fácil Eu sei que pessoas Têm problemas com isso Elas não entendem Sabe isso E às vezes Até pensam Que Quer dizer Que Deus Nos deu Diferentes Diferentes níveis Do Espírito Santo Mas não é o que ele está dizendo O Espírito Santo Não é Não é Não é fluido Ele é uma pessoa Certo? Sim Mas algo belo aqui É Que lemos no livro de Atos E encontramos Pedro Andando Pela rua E há um monte Os tocava Eram curados Como isso aconteceu O Espírito Santo Pedro Sabia Ou sim Ele sabia Sabia que estava acontecendo E deixou acontecer Paulo Tinha lenços e aventais Falamos disso ontem Lenços e aventais Tirados dele Isso é distribuição Do Espírito Santo Ele disse Certo Você pega este Você pega este Este aqui Como temos a escola Internacional De ministério E temos pessoas Ministros Vindos de Países diferentes De todo o mundo E às vezes Há aqueles que vêm Com lenços Para doentes Em países diferentes E o que fazemos Chama-se Distribuição do Espírito Santo Então Ministramos O Espírito Naqueles materiais E eles os levam E colocam sobre os doentes E milagres acontecem Também acontece com a Rapsódia de Realidades Devocional do Pastor Cris Não é apenas Um material Para estudar Também é um ponto De contato Porque a unção Foi soprada nisso Aleluia As distribuições Do Espírito Santo Distribuições do Espírito Santo Oh Esta noite Sabe Eu amo o fato De que Nós somos mais Importantes Que lenços E aventais Sim E a unção De Deus Pode vir Sobre nós E permanecer Em nós E podemos Levá-la E abençoar Outros Com ela Abençoar Outros Com ela Você pode Ter este Contato E levar Com você Oh glória A Deus Obrigado Espírito Santo Obrigado Bendito Salvador Obrigado Bendito Salvador Como ele Nos fortaleceu Como ele Nos abençoou Como Ele nos Capacitou De tal Forma Para fazer Suas obras Para sua Glória Você pode Dizer Amém Obrigado Senhor Jesus Levante Sua mão Mais uma Vez Lembra Do que Dissemos Ontem Sobre Isso Aleluia Sabe Quando Você Faz Isso Algo Acontece Obrigado Senhor Fale Em outras Línguas Espales Onde gota Vas Shata love Give Libra Dar For Sar Mã Su Hum Hum Sore Mã And Ha Vas Sete The States Obrigado.